Música Estamos agora acompanhando o início de mais uma importante obra do nosso governo que é a pavimentação do final da rua Venâncio Cardoso. Mais uma obra que nós estamos executando com recursos próprios, uma pavimentação que vai atingir aproximadamente 750 metros quadrados e com certeza vai melhorar a mobilidade, o saneamento aqui desta rua, desta região. Então mais uma grande conquista para o pessoal do bairro Santa Cruz. Muito obrigado, um novo tempo, uma nova história.